Glória a Deus A minha esposa sempre ora por mim Antes de eu pregar, acho que por isso que dá certo Eu queria que ela orasse por mim Glória a Deus, me ajuda a igreja Pai, aqui está seu filho, Deus Muito antes de ser meu marido, ele já era um escolhido Ele era um separado, um adorador Um menino que tem um coração completamente quebrantado diante de ti Nessa noite eu só te peço uma coisa, Pai, que seja feita a sua vontade Essa casa antes de ser nossa humanamente falando, ela é sua, Deus É o Senhor quem dá sentido, é o Senhor quem dá conteúdo É o Senhor quem comanda Nós te entregamos mais uma vez o domínio dessa casa Usa ele da maneira como o Senhor quer usar E nós já sabemos que vai ser uma bênção E por isso te agradecemos em nome de Jesus Amém Te amo Uau Queria que você abrisse rapidamente a tua Bíblia em 2 Samuel no capítulo 1 Quero agradecer a todos que estão nos visitando Ontem, antes de começarmos o culto Enquanto você vai abrindo em 2 Samuel capítulo 1 Eu estava sentado com os músicos conversando Comecei a conversar com eles De repente a gente começou a rir alto Isso acontece direto Aí me veio um sentimento assim O pastor da igreja vai chegar e vai dar uma bronca na gente E de repente eu caio em si e digo Uai O pastor zoe eu Esse é um sentimento que Deus tem gerado no meio de nós Por isso talvez eu e minha esposa amamos ficar no meio dos filhos Na verdade Publicamente eu queria agradecer a vocês Eu queria agradecer a vocês filhos e filhas que congregam conosco Porque o segredo não tem sido nós Tem sido vocês Quando eu vejo uma pessoa aceitando Jesus numa semana e na outra ele já está pondo a mão para orar Eu fico Uau Ele não vai precisar talvez fazer o curso que ele faria em outro lugar Ele não vai precisar fazer as 7 matérias para o batismo Talvez ele não vai precisar fazer tantas coisas E de repente aquele coração que está explodindo Está transmitindo uma unção tão grande Eu imagino que foi assim que Gadareno chegou na sua aldeia Eu imagino que Gadareno chega Os caras estão tudo com um semblante ruim E Gadareno chega e fala assim Vocês não sabem o que me aconteceu Eu encontrei um homem Faz 5 minutos Ele tirou tudo que havia de ruim dentro de mim E disse pode ir, conta o que aconteceu E eu estou aqui para contar para vocês E eu imagino aqueles homens demoniados dizendo Falando, cara, você estava na balada onde? Com a gente Ontem você estava fumando maconhinha com a gente E agora você vai me dizer que 5 minutos atrás Você teve um encontro e tudo mudou E eu imagino eles olhando dizendo assim Ele olhando para eles dizendo Você vai dizer que apenas um culto Você já voltou diferente? Pastor Angela Você tem me visto falar muito aqui sobre isso E eu creio que essa é a grande crise das gerações Os discípulos andaram com Jesus Os discípulos andaram com Jesus 3 anos Viram Jesus sendo batizado no Espírito Santo E eles demoraram exatamente 3 anos para serem batizados também no Espírito Santo Você conhece o texto de Atos? O Espírito do Senhor visita uma casa E chamamos aquele tempo de Pentecostes E eles são batizados no Espírito Santo Mas demoraram 3 anos O mesmo livro de Atos no capítulo 9 vai dizer Que Jesus encontra com Saulo no caminho indo para Damasco Uma luz subitamente brilha sobre ele E ele cai para o terra E a voz diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer Quem és tu? E Jesus vai dizer Eu sou quem você persegue Levanta-te e vai até a rua chamada direita Na casa de Judas Não, traidor E fique lá porque alguém vai orar por você E Saulo entra nessa casa totalmente cego E ele está dentro daquela casa E a Bíblia vai dizer que ele esteve 3 dias sem comer e beber nada 3 dias O cara já chega depois do encontro fazendo jejum E ele está dentro de uma casa no jejum Esperando uma geração antiga e orar por ele A Bíblia vai dizer em capítulo 9, versículo 10 Que o Senhor chama Ananias E diz Ananias Eu tenho uma missão incrível Quero que você vá orar por um rapaz Por um homem E Ananias diz Eis-me aqui É comigo mesmo E eu digo que esse eis-me aqui É uma grande armadilha Porque se você soubesse o que significa eis-me aqui Você nem diria E olha meu irmão Isso está contando até quando você canta Cantou eis-me aqui Perdeu Tem gente que fala eis-me aqui Mas não sabe o que Deus quer Eu mesmo caí na armadilha de dizer eis-me aqui E eis-me aqui significa Pode falar o que o Senhor quiser Eu faço Pode pedir para eu pregar em qualquer lugar Eu vou Pode pedir para eu entrar em qualquer Boca de fumo Eu vou Pode pedir para eu entregar qualquer coisa É teu Tudo que eu tenho é teu E eu entendi Eis-me aqui Aí Jesus diz assim Ananias Vai até a casa de Judas Na rua chamada direito E tem um homem lá que está no jejum Eu tive um encontro com ele aqui uns minutos atrás E eu queria que você fosse orar por ele Aí Ananias está Eis-me aqui Beleza Quem é o homem? Aí Jesus diz É Saulo Para você saber que tipo de Saulo é ele É o de Tarso Aí Ananias tipo faz isso Eis-me aqui Vírgula Senhor Esse é o matador de crentes Esse é o que manda matar todo mundo Essa é a grande luta Talvez da geração Passada e da geração atual Nós ficamos degladiando Para descobrir quem é mais especial ou não Temos medo Pavor de entender Que Deus pode entregar em menos tempo Aquilo que demorou muito tempo Para a gente Antigo Receber Isso me confronta E a Bíblia vai dizer Que Jesus diz para ele Olha Ele pode até ser um matador para você Mas para mim Ele é vaso Eu amo essa palavra Vaso Porque o vaso não começou Você e eu Aprendemos que vaso é o que ora É o que está cheio de Deus O que está transbordando de um som Mas para Deus Vaso é os ruins Não, eu vou dizer de novo Porque você aprendeu Que vaso é o que está no manto Mas vaso Deus chamou aquele que está Cego De joelho Clamando para o socorro Então Isso Fez muita coisa mudar na minha cabeça Porque Eu descobri que vasos São os que vêm para a igreja Pela primeira vez Ananias entende Que não dá para combater com Jesus Ele vai até a casa de Judas Na rua chamada direito Encontrou um cara orando Irmão, você já pensou? Você chegar e olhar o perseguidor Eu imagino essa cena Essa cena está na minha mente Ele chega na casa e Judas fala Quem é? E Ananias Ananias, discípulo do Senhor Aí Judas está do lado de dentro assim Meu Deus O céu resolveu visitar minha casa Ele abre a porta Todo espantado E Ananias falou assim Foi Deus que me mandou Ele falou Calma mãe, antes que você fale qualquer coisa Se eu te falar Quem está de joelho ali na sala E toda vez que eu leio esse texto Eu entendo uma coisa Quem hoje é teu perseguidor Amanhã estará de joelho Na sala da tua casa Clamando por um socorro Se o teu pai te persegue Se o teu pai te persegue Tua mãe te persegue Eu tenho dito isso Fica tranquilo Vai chegar um tempo Que você vai chegar em casa Eles estarão de joelho Dizendo Eu estava só esperando você voltar Dessa conferência Ora por mim Eu quero enxergar o que você enxerga Eu quero sentir o que você sente Uau Ele diz Você não sabe quem está aqui Ele fala Eu sei Jesus me mandou aqui Aí Alguns minutos atrás Ele diz assim para Jesus Ele é o matador Perseguidor Mas quando Jesus conversa com Ananias E ele entra na casa Ele diz assim Irmão Saulo Eu imagino ele chegando Dizendo Graça e paz Paz seja convosco A paz do Senhor Irmão Saulo Você pode profetizar Para quem está do teu lado Diga Eu não sei quem te persegue Mas em pouco tempo Eu profetizo Que você vai estar na igreja Eles vão vir até você E vai dizer Paz do Senhor Você não vai entender nada Mas é isso que Deus faz Ele muda de perseguidor Para irmão Ele tem esse poder Uau Meu Deus Aí Ananias ora Diz o Senhor Que lhe apareceu Me apareceu também E disse para que eu Pusesse a mão sobre você E você fosse cheio Do Espírito Santo Voltasse a ver E fosse cheio Ele ora Algo como escama Cai dos olhos de Saulo E a Bíblia diz Que ele fica cheio Do Espírito Santo Essa é a grande luta Entender Por que que para os discípulos Demorou três anos E para Saulo Foi só três dias Por que será que alguns tiveram Que fazer tantos cursos Para chegar onde chegar E outros apenas disseram Eis-me aqui Eu quero agora Eu Diga para quem está do teu lado Deus vai levantar muito Saulo perto de você Mas fica tranquilo Saulo quer aprender com você Ele só recebeu um pouco antes Porque entendeu antes Ele só recebeu um pouco antes Porque ele tinha a mente Aberta para receber Mas ele precisa de você Bom Aí segundo a Samuel Vai falar sobre esse conflito De gerações E olha o que diz o texto No capítulo 1 Versículo 1 Se for possível Coloca aí E tira aquele menino Buchechudo Que está ali Eu pedi aos irmãos Que façam o Photoshop Algumas irmãs Chegam aqui na casa E aí eu olho Eu vou lá E olho as fotos E olho de novo Eu digo A irmã Usa um produto diferente Um aplicativo diferente Que a irmã É diferente ao vivo Irmã Deus está vendo E nós também Amém ou não amém Segundo a Samuel Capítulo 1 Versículo 1 Vai dizer assim Depois da morte de Saul Tendo Davi voltado Da derrota Dos amalequitas E estando a dois dias Em Ziclac Ao terceiro dia Vem um homem Do arraial de Saul Com as vestes rasgadas E a cabeça coberta De terra E chegando ele Davi prostrou-se em terra E lhe fez reverência Versículo 3 Perguntou-lhe Davi De onde vês? E ele lhe respondeu Escapei do arraial de Israel Davi ainda lhe indagou Como foi que aconteceu isso? Diga-me Ao que ele respondeu O povo fugiu da batalha E muitos Do povo Caíram E morreram E também Saúl e Jônata Seu filho Foram mortos E perguntou Davi Ao Mancebo Que lhe trazia as novas E como sabes Que Saúl e Jônata Seu filho São mortos Então disse o Mancebo Que lhe dava a notícia Eu achava-me Por acaso No monte de borra E eis que Saúl se encontrava Sobre a sua lança Os carros e os cavaleiros Apertavam com ele Nisso Olhando ele Para trás Ele me viu E me chamou E disse Eis-me aqui Ao que ele perguntou Quem és tu E eu lhe respondi Só a malequita Então ele me disse Chega-te a mim E mata-me Porque uma vertigem Se apoderou de mim E toda a minha vida Está ainda em mim Cheguei-me pois a ele E o matei Porque bem sabia Que ele não viveria Depois de ter Caído Esse texto É um texto Que me chama atenção Porque se nós Vamos estudar Essa história Nós vamos perceber Que Saúl não era Simplesmente Um rei mau Diferente Da nossa nação E talvez Isso nós fazemos Com grande excelência Nós não temos alegria Com os nossos governantes Você vai Nos Estados Unidos Eles podem até Não concordar muito Mas eles tem Boné vendendo Com o nome do presidente Eles vendem broche E pensa Irmão Vende demais É bandeira Em todas as casas Pelo patriotismo Que eles tem Pelaquela nação Mas nós No Brasil Já somos um pouco Diferentes Nós não temos Essa alegria Com os nossos governantes Mas Davi Desde pequeno Quando Saúl Era ungido rei Essa é a imaginação Que eu sinto Sobre Davi E seus amiguinhos Na escola Brincando Eu vou ser o rei Saúl E os outros diziam Não, eu quero ser o rei Saúl Irmão, eu não sei se você é Da época que eu sou Mas eu sou da época do Jás Eu sou da época do Spectrum Ultraseven Refrigerante Crush Televisão Telefunk Que chute Eu amarrei na canela Irmão E eu me lembro Que quando chegou Os super heróis Os super heróis Daqueles do Japão Tipo Jasper Os Changeman E os Power Rangers Toda criança Queria ser o líder Ninguém queria ser os outros Nós sempre queríamos ser o líder Porque a criança Mesmo Ela não tendo Talvez a unção Para liderar Como a pastora deve Nós precisamos entender Que nós sabemos Quem lidera E as vezes mesmo Não tendo a unção Nós queremos ser como E Davi olhava para Saúl Como o cara Ele sonhava Não somente Como um rei Mas como um grande guerreiro Como um escolhido de Deus Davi respeitava isso E de repente Chega um homem Com uma notícia ruim E essa notícia ruim É que me chama atenção E eu serei bem breve Quando Davi pergunta Olha Me conta o que aconteceu Onde você estava Porque eu sei Que meu herói estava lá Aí Ele vai dizer Algumas coisas Que me chocam E uma das razões De eu admirar Essa história De 2 Samuel É que Davi Entendia Que o seu herói Mesmo sendo Seu herói Perseguiu ele Porque mesmo Heróis Perseguem Aqueles que tem Ele como herói Nós precisamos Entender Que herói Vai tentar Derrubar você Às vezes Herói Vai tentar Não te colocar Na escala Porque heróis Falham Herói Vai perceber Que você tem Uma unção Tão forte Que ele vai Tentar te esconder O mais rápido Possível Mas são heróis Você um dia O chamou de herói Você um dia Olhou nos olhos E disse Cara Eu te admiro Pastor Eu te admiro Davi era esse Cara Era esse Liderado E esse Povo Que tinha como rei Alguém que admiravam Ainda assim Mesmo sabendo Que ele estava Fazendo coisas ruins Aos olhos de Deus Porém a palavra Vai dizer no versículo 4 A causa da morte De Saul E essa é a grande Causa da morte Dos grandes heróis Dos dias atuais A primeira delas A Bíblia vai dizer Que o rapaz Disse Saul fugia Da batalha Eu não sei Conto a você Mas várias e várias Vezes Eu não tinha forças Para estar na batalha Eu não sei Como foi com você Mas várias vezes Eu acordei Não querendo acordar Várias vezes Eu queria Colocar um cobertor E falar Não é comigo Esse dia Não é meu Mas Eu me lembro De algumas vezes Dizer isso Para Deus Deus Eu sei que o Senhor Tem um chamado Na minha vida Mas eu não quero Eu ouvi O Espírito Santo Dizer Não tem problema Se eu te peço algo Foge da batalha Não Porque a única coisa Que mantém O crente de pé É a batalha A Bíblia vai dizer Que no período Em que José Era escravizado Com o seu povo Quanto mais Eles batiam No povo Em José A Bíblia vai dizer Que mais eles Multiplicavam Quando nós começamos A casa E começamos A crescer As pessoas Começaram A se levantar Com tantas Ideias malignas E dizendo Tantas coisas Ao nosso respeito E logo Quando começamos A casa Deus me deu Uma estratégia Ele me pediu Para ir até O texto Da Santa Ceia Aonde nós Conhecemos muito bem E ele disse Olha filho Perceba A atitude de Jesus E na noite Que foi traído Pegou o pão Tendo dado graças Repartiu E entregou Dizendo Esse é meu corpo Eu digo Deus O que o Senhor Quer me ensinar Com isso Ele diz Na batalha O segredo Para vencer As grandes E pequenas Batalhas É repartir o pão Com quem te trai Jesus Portores sentados Sentados Nos nossos cultos E a minha pergunta Sempre quando eles Vêm conversar comigo É E aí Me contam E eles dizem Eu abandonei O meu chamado E rapidamente Eu digo Para eles Me diga Só uma coisa Certamente Vocês falharam Sim E os homens Disseram Que vocês Não podiam Mais Sim E eu pergunto Mas o que foi Que Deus Diz Porque eu me Preocupo muito Com o que Deus Diz Eu me Preocupo muito Com o que Deus Muitos homens Pararam Porque homens Mandaram parar Mas a minha Pergunta é Que eu quero Fazer para você O que foi Que Deus Pediu para fazer Só o Abandona A batalha E a batalha É o primeiro Índice De fuga Para o caminho Da morte A Bíblia diz Que quando Ele Abandona A batalha Ele cai Várias vezes Eu chego em casa Com a minha esposa E o terno Está cheio De Base Batom Rímel A maquiagem As irmãs Aqui em Goiânia Capricha Irmão E quando A gente chega Em casa Eu olho Para aquilo Eu tiro o meu terno E ponho de frente Para mim E fico olhando E eu falo Eu não posso Abandonar Porque se eu Abandonar Essa batalha O mais difícil Que seja Eu irei cair Davi não cai Quando está No meio Da batalha Davi cai Quando na época Que todo rei Deveria estar Numa batalha Ele vai Para o terraço Reis Reis Não foge De batalha Homem e mulher De Deus Não foge De batalha Por isso Eu preciso Da tua ajuda Para profetizar Pegue na mão De quem está Do teu lado Direito e esquerdo E diga Eu não sei Qual é o tamanho Da tua batalha Mas o Senhor Está te dizendo Hoje Não fuja dela Pega de volta O teu cajado Não foge Diga Há uma batalha Muito grande Mas Deus Manda te dizer Não Fuja Uau Eles fogem Da batalha Eles caem E morrem Quantos de nós Estamos morrendo Porque não temos mais O cheiro Das pessoas Quantos de nós Estamos morrendo Porque não entendemos mais Que o que nos mantém De pé É isso É nós Como vimos Hoje a tarde O que me mantém De pé É nós É quando é nós Está todo mundo junto Esse é nós Faz com que a gente Fique firme Irmão Se está difícil Para a gente Que é dizimista Imagina com os outros Hã? Ele morre Eles Estão Estão Colocando vários Índices Da queda De um grande herói Eles vão dizer assim Olha E Davi pergunta Mas como você sabe Que Saúl e Jonathan Morreram? Irmão Me impressiona Porque Veja o que diz O versículo 7 De 2 Samuel Capítulo 1 Ele vai dizer assim Foi assim Foi assim que aconteceu Saúl olhou para trás O que passou Passou Para as pessoas Que vamos conversar Quando conversamos com elas Novos ou velhos Convertidos Nós dizemos algo Para eles Olha Quer começar algo novo? Esquece então O que passou É tempo de não olhar Mais para trás É tempo de parar De alimentar Quem te feriu E olhar para quem te cura Sabe todas as vezes Que eu leio E na Santa Ceia Falamos muito sobre isso A cruz Foi um projeto De Deus Para pagar O que passou A cruz Remete A morte Principalmente Morte do passado A ressurreição Aponta futuro Amém? Cruz Aponta Morte do E ressurreição Aponta A vida Para Sabe qual é o problema De nós Crentes? É que nós Pegamos a cruz Para matar o futuro Das pessoas E pegamos a ressurreição Para trazer de volta O que elas fizeram Lá atrás Se você usar a cruz No lugar errado Vai dar ruim A cruz É para matar O que passou E a ressurreição É para apontar Futuro de esperança Diga para quem Está do teu lado Você tem a ressurreição De Cristo A cruz Apagou O que já passou Deus está Apontando o teu futuro Com a ressurreição Com a ressurreição De Cristo Saúl olha para trás Todo homem que quer Sobreviver Não pode olhar para trás Todo homem Todo homem que quer Viver o novo de Deus Não dá para olhar para trás E a Bíblia vai dizer No versículo 9 E esse versículo Me choca Ele vai dizer assim Então Saúl me disse Chega-te a mim E mata-me Porque uma pertígio Apoderou de mim E toda a vida Está Ainda Em mim Saúl está dando Um índice Que não era para morrer Ele olha para trás Chama o cara Para matar ele Mas diz assim A vida ainda está Em mim Você já percebeu Que tem gente Que quer morrer Antes da hora Enquanto houver vida A esperança Enquanto houver vida A ressurreição Do que Talvez sentaram Matar na tua vida Enquanto houver vida Não se entregue Antes de lutar Pelos últimos segundos E minutos No versículo 10 E eu já encaminho Para o final A Bíblia diz Que esse mancebo Ele se achega Pois A Saúl E olha o que ele diz E eu o matei Porque bem sabia Que ele não viveria Depois de ter Caído A queda Não é o fim Não Eu vou dizer isso Porque tem gente Que não entende A queda Não é O fim A impressão Que eu tenho É que o evangelho Criou um negócio Muito doido Sobre os escolhidos De Deus Quando eu li a Bíblia Ela não compactua Com o que eu ouço Deus chama Abraão E diz assim Abraão você vai ser Pai de multidão Um dia haverá um povo Na conferência Lá em Goiânia Na casa Que serão seus Tatataratataratataratataratatataratatatanata Abraão olha para aquela promessa E ele fica empolgado Deus ainda quer reafirmar Tenta contar as estrelas do céu As areias do mar assim será tua descendência Abraão está feliz demais só tem um problema Sarai, sua esposa é estéreo irmão, você sempre quando vai escolher alguém para te ajudar a liderar, você escolhe os quão são do coelho se fosse você você ia olhar para aquele irmão que cada ano aparece com um filho na igreja e diz Abraão vem cá, é você e ela ok, essa aí tem um sal irmão essa aí tem trezentos filhos mas não é isso que Deus faz Deus olha um cara que não poderia e diz, eu quero que seja na tua vida e Abraão está na tentativa porque a fé sem obra é morta hashtag, fica a dica tenta irmão, todo dia tenta todo dia, uma hora vai cancela o canal da Sky Deus vai te honrar Abraão está recebendo a promessa e ele está em dúvida e eu imagino Abraão dizendo o Senhor errou quando me escolheu e eu imagino Deus olhando para Abraão dizendo assim eu nunca erro quando escolho alguém Abraão mas Senhor a minha mulher não pode ter filhos aí Deus olha para ele e fala mas eu sei disso Senhor e por que que o Senhor me escolheu sabendo que ela não pode para que você descubra que eu posso passa assim muito tempo ela fica grávida de Isaac pensa na alegria da veinha ela fica grávida irmão Sara teve Isaac com a idade mais ou menos aproximada da mãe de David você já imaginou irmão? que incrível Sara fica grávida e a Bíblia vai dizer que Isaac cresce e se apaixona por uma mulher chamada Rebeca e eu imagino ele dizendo para Rebeca Rebeca casa comigo porque Deus deu uma promessa para meu pai que é incrível ele disse que eu meu pai e os meus filhos serão pais de todas as nações da terra de multidão de muita gente aí Rebeca falou eu gosto disso eu quero tipo mulher interesseira mesmo irmão ela então se casa com Isaac e a Bíblia diz que ela não consegue ter filhos porque também era imagina Isaac falando assim Deus você quase errou com meu papai mas comigo agora deu ruim essa mulher não pode ter filho veio com a fabricação estragada e Deus olha para Isaac e diz eu nunca erro filho não, não, não eu nunca erro pode ficar tranquilo o que eu prometo eu cumpro eu quero mostrar para gerações que eu sou Deus de vocês se cumprem na vida de Rebeca o que a palavra de Deus diz Isaías 61 no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra ela fica grávida de Esaú e Jacó você sabe assim como eu que quem recebe a bênção de primogênito é Jacó e ele cresce ouvindo do seu avô do seu pai que ele seria pai de multidão se apaixona por uma mulher pela qual tem que trabalhar 14 anos seu nome é Raquel só que a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha um probleminha ela também era estéreo a minha pergunta é será mesmo que Deus quando te escolheu não sabia que você cairia será mesmo que Deus quando te escolheu não sabia que você falharia será que Deus quando te escolheu não sabia que você não podia multiplicar irmão eu vim de igreja de células e quantas vezes eu colocava dez cadeiras porque o meu pastor mandava botar dez cadeiras e ia só um durante um ano inteiro tinha as noites de multiplicação não multiplicava nada meu irmão e estava aquele monte de gente com bandeira com roupa colorida e eu e o rapaz só eu e ele ele falava pastor não era pastor ainda não ele falou Davi não vamos entrar não ele falou vamos irmão ele falou olha só está todo mundo com um monte de gente a gente sozinha eu falei você não consegue ver os anjos que vem atrás da gente eu me lembro que quando eu pregava para ele eu botava aquelas dez cadeiras que o pastor mandava mas só tinha ele toda semana eu dizia para ele e eu pregava como eu prego hoje com muita eloquência e eu pregava para ele dizia diga para a pessoa que está do teu lado que ela é uma benção eu não sabia quem era pior eu ou ele porque ele olhava para a cadeira e falava assim você é uma benção você aí atrás é uma benção isso foram anos e anos e eu nunca consegui entender como que Deus disse que eu seria pai de pessoas se eu não consigo o problema é que a gente olha para os dias difíceis de queda de luto de choro achando que esse será o fim e Deus está dizendo eu conheço teus caminhos eu sei tudo sei por onde você irá eu conheço aonde você cairá e eu te levantarei eu te chamei sabendo todos os teus dias caramba caramba não viverá eu cheguei e matei ele porque eu sabia que caído ele não sobreviveria eu amo dizer eu e minha esposa nós conversamos muito sobre a casa e a gente fala amor alguns pastores nos perguntam que presença é essa que a gente sente aqui na casa e Jesus me deu a resposta ele disse quanto mais pecador você pôr lá mais eu irei naquele lugar tem muito lugar que tem tanto crente que acha que não precisa de mim que eu não tenho motivo porque descer mas quando põe o pecador filho eu fico arrepiado eu desço eu move eu ando eu curo eu restauro eu levanto mais ou menos é uma média de 400 almas por semana que se converte e eu digo pra eles obrigado eles estão aqui na frente chorando e eu digo obrigado eles falam porque porque se não fosse você Jesus não estaria aqui está mais fácil Jesus estar na balada do que aqui porque a Bíblia diz que ele veio pra esse tipo de gente ele não veio pro samba meu irmão todo dia eu acordo dizendo eu sou doente não larga de mim não eu tenho várias doenças e no mundo espiritual eu sou quase um hipocondríaco todo dia eu invento uma eu descubro uma eu falo olha eu preciso eu estou falhando nisso eu estou querendo matar aquele irmão Senhor me ajuda doença porque a Bíblia diz que ele veio para os e eu quero tentar fechar aqui no versículo 11 quando Davi ouve toda a história dele no versículo 11 Davi demonstra que não pode conformar com a atitude de pessoas covardes que mata alguém caído Davi Davi não pode compactuar com covardes que olham a oportunidade de crescer matando quem ainda não está morto Davi olha que ele diz cara não é assim que funciona Deus tem as maneiras dele de levantar algo quando o anjo Gabriel desce sobre Maria e eu aprendi isso com meu apóstolo quando o anjo Gabriel desce sobre Maria a Bíblia diz que ele traz a notícia que ela conceberá Jesus um grande avivamento ela não era casada ela era noiva prometida José e ela não poderia se quer se quer está grávida você você já parou para pensar que as pessoas olhavam para essa mulher noiva e diria assim e aí José é teu já era um escândalo José ter tocado nela sem estar casado agora José fala não mas não é meu você acha que a fama de Maria era cheia de graça para o mundo tudo aquilo que Deus olha com graça o mundo olha como desgraça vou dizer de novo tudo aquilo que o céu olha como graça aponta para o mundo como uma desgraça Deus olhou para ela como uma mulher cheia dessa graça mas o mundo certamente olhava para ela e dizia prostituta é o que você é se hoje em dia já era um escândalo imagine naquela época aí Deus coloca o avivamento sobre ela e ela diz assim como que isso pode acontecer como cadê aquele pano cadê aquele pano me dá um pano aqui vem cá Romário ela está dizendo assim o Senhor vai colocar um avivamento em mim a salvação de todas as nações mas como que eu vou conseguir sobreviver a tanta gente me acusando eles vão me matar eles vão dizer que eu caí e vão querer me matar aí o Espírito do céu diz assim é simples descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te esconderá pastor eu não estou entendendo porque ninguém me chama mais para nada ninguém me chama para pregar ninguém me chama para cantar ninguém me chama para nenhuma nem nada ninguém está me chamando mais para nada talvez desceu algo sobre você que te escondeu a maneira Davi está dizendo olha Davi está querendo ensinar isso a maneira que Deus tem de levantar alguém não é expondo ele é escondendo Davi talvez estava poderia contar para esse mancebo olha Deus não me encontrou quando eu estava na casa do meu pai nem quando eu estava treinando guerra Deus me encontrou por detrás de malhadas esquecido no meio de um pasto porque a maneira que ele tem para escolher e ungir alguém é escondendo esse alguém Davi não aceita essa atitude a Bíblia diz que no versículo 12 ele começa a chorar ele diz eu não acredito que você fez isso eu não acredito que você fez isso cara Davi está dizendo assim você matou o meu herói o tema da minha mensagem é quem matou o meu herói a Bíblia diz que Davi vai perguntar para ele cara me diz uma coisa mancebo quem é você e ele vai dizer eu sou uma malequita eu não sei se você sabe o que aconteceu no reinado de Saul quando Deus e esses dias foram falados algo aqui quando Deus pede para que Saul mate todos os amalequitas e Saul preserva algo que era para matar essa é uma grande destruição dos nossos ministérios manter vivo aquilo que Deus mandou matar seis anos sem Facebook dois anos sem Instagram e quatro meses sem WhatsApp passou por ser espiritual não porque eu sou fraco eu não quero que amanhã me mate aquilo que Deus disse para eu matar quem mata Saul é quem ele preservou quando Deus disse mata todo mundo o que você preserva em vida que Deus mandou matar amanhã mata você aí Davi olha para o cara e diz cara você vai morrer agora eu me sinto muito curado nessa conferência por muitas coisas que nós temos ouvido mas eu quero te contar uma experiência eu tinha um herói foi a pessoa que me apresentou Jesus foi a pessoa que me ensinou a tocar os primeiros acordos foi a pessoa que me incentivou a vê-lo ajoelhado todas as manhãs buscando a Deus mas um dia eu vi o meu herói falhando aquilo foi um grande choque para mim mas eu entendia que ainda era o meu herói e um dia um parente meu me chamou e disse eu preciso te contar algumas coisas que você não sabe e começou a contar todos os podres do meu herói o meu herói era o meu pai meu pai era o cara para mim até o dia que eu soube de tudo que ele fez de ruim que eu não precisava saber quando eu descobri todas as falhas do meu herói eu parei de ouvi-lo eu parei de honrá-lo eu quis longe de mim as coisas começaram a se repetir na minha vida o que aconteceu com o meu herói se repetiu na minha vida e um dia eu fui perguntar a Deus o que está acontecendo ele disse alguém matou como um herói para você e se você quer começar algo comigo nós vamos precisar ressuscitar os seus heróis aquele pastor que machucou você fez algo horrível mas um dia foi herói ele talvez disse coisas que você nunca gostaria de ter ouvido mas era um herói e eu quero te dizer algo de todo meu coração Davi teve oportunidade de matar o herói dele e não matou porque heróis são ungidos por Deus algumas vezes eu me perguntei como que eu vou ficar calado diante de tanta gente de tanto líder de tanto homem que se diz ser de Deus falando tanta besteira ao meu respeito Deus disse porque eles são heróis de muitas pessoas e você não tem o direito de matá-lo pega o pão entregue para eles rebata toda injustiça com justiça e amor com graça e perdão eu disse Deus mas eles estão achando que nós estamos convidando crente para vir aqui eu não estou convidando ninguém as pessoas que tem vindo elas vêm para mim e contam tantas histórias achando que eu as vou convidar eu falo meu irmão não vou te convidar não é papel meu tipo aqui dentro Deus nunca me disse que eu colocaria pessoas aqui dentro ele só disse para ampliar o lugar crescer e ele traria as pessoas como em Isaías 54 alarga tua tenda que eu ponho o filho alarga a tenda e eu vou pondo o filho alarga a tenda e eu vou pondo o filho quem matou o teu herói irmão eu me lembro de ter chegado na casa do meu pai um dia peguei um avião fui até a casa dele bati na porta dele e ele estava abusando sem se falar e eu bati na porta dele e eu digo pai ele se ajoelhou e já começou a chorar eu disse pai eu estou aqui para ressuscitar algo no nosso relacionamento já estou há muitos anos sem pedir tua bênção e isso está me fazendo um mal violento não me importa o que você fez isso não é o meu papel eu estou fazendo o papel de satanás e eu não sou ele eu quero convencer o senhor como espírito santo e eu não sou o espírito santo e eu quero salvar você como se eu fosse Jesus e eu não sou o meu papel é amar perdoar amar perdoar amar perdoar amar perdoar eu vim aqui para isso pai me perdoa nós queremos justificar as nossas falhas condenando heróis quando vamos escrever sobre nossas vitórias honrando eles você pode você pode até não estar caminhando com ele mais você pode até não estar mais andando do lado dele ou congregando no mesmo lugar mas um dia foi teu herói queria que você se colocasse de pé por favor no dia no dia que eu fiz isso Deus sabendo de toda a carência de paternidade que eu tive na minha infância Deus me abençoou com centenas de pais no dia que eu fiz isso todo lugar que eu chegava alguém falava assim eu sinto que eu sou como um pai para você e eu me lembro que na caminhada com Cristo todo lugar que eu chegava alguém dizia assim filho pensa na palavra que me enchia irmão não tem umas palavras que mexe com você não tem umas palavras que te remete a sua necessidade Jesus quando encontra aquela mulher no poço de Jacó ele diz assim vai chamar o teu marido aquilo mexia com aquela mulher porque era o sonho dela e nessa noite eu queria orar por vocês eu não me sinto melhor do que vocês em nada nenhum sucesso que nós temos vivido que tem vindo de Deus me põe numa postura de rejeitar o que vocês já fizeram às vezes eu vejo pastores me ouvindo líderes de grandes igrejas e eu falo uau o que que está acontecendo Jesus ele diz eu estou pondo um davizinho para saúl ouvir eu estou pondo um davizinho para falar com grandes gigantes Deus me abençoou com muitos pais na caminhada um deles é o apóstolo Valdir vem cá apóstolo quando nós fomos enviados por ele para Goiânia saímos de lá com uma palavra nós teremos uma fogo para as nações em Goiânia quando chegou aqui Deus disse assim o nome vai ser casa aí eu morrendo de medo falei como que eu vou falar isso para ele eu liguei para ele falei apóstolo nós precisamos ter um papo de pai e filho aí rapidão ele fala fala e eu sempre quando ligo para ele eu falo benção pai ele te abençoou eu falei pai eu precisamos ter uma conversa rapidona mas se doer vai doer uma vez só é o seguinte Deus disse que a nossa igreja não vai se chamar fogo para as nações Deus disse que se chamará casa e eu não sei o que fazer ele do outro lado do telefone imediatamente disse você não é meu filho por ter meu sobrenome você é meu filho por ter meu DNA na caminhada Deus também me presenteou com um pai incrível que foi o que fez o meu casamento com a pastora Giovana que está aqui apóstolo Mário Sérgio vem cá apóstolo Mário Sérgio quem lembra que eu contei sobre 2016 eu não tinha nem 20 reais para comprar a fralda passando o vale da soma da morte com a perna quebrada a única coisa que eu tinha minha esposa do meu lado e era tudo pastor Mário Sérgio foi me visitar um dia eu deitado ele não sabia que eu não tinha nada ele morava muito longe da gente e eu sempre tive muita condição financeira Deus sempre me honrou muito numa época que a gente ganhava muito bem mas muito bem de repente acabou tudo mas tudo mesmo nós perdemos tudo para não perder ele tem hora que você perde tudo só para não perder Jesus de vista ele foi lá em casa e eu lembro como se fosse hoje ele me deu um cheque eu digo amor olha aqui só pai pode fazer isso no dia do meu casamento irmão pensa no dilúvio na cidade ele entrou lá e disse isso aqui não vai chover irmão fez um ciclo em volta do lugar que a gente estava chovendo na portaria como se fosse a porta ali da igreja estava chovendo horrores e aqui onde fizemos o ar livre não tinha uma gota caindo ele disse só vai chover quando eu falar amém e ele fazendo um casamento calmo minha mulher pastora Giovanna me apertava sanguínea não hemorrágica ela dizia fala para ele mais rápido quando terminou o casamento naquela paz ele diz eu te abençoe em nome de Jesus amém irmão vem um dilúvio e destruiu tudo os fazendeiros que estavam lá amigos do meu sogro disseram assim dá para levar esse pastor lá na fazenda esse aí é poderoso e nesses dias eu ganhei mais um herói e eu queria chamar pastor Larry aqui vem cá pastor Larry pastor Larry me abençoou com um livro hoje sobre paternidade eu jamais imaginei que poderia ganhar na caminhada tantos pais que se tornam meus heróis eu comecei a contar a história da casa pastor Larry ele disse é muito parecido com o que aconteceu conosco porém na década de 60 nós começamos uma igreja e começamos a ganhar gente doida eu disse eu sei o que é isso começamos a ganhar músicos do mundo eu sei o que é isso aí ele disse a gente ia para a boate para cantar com a banda e no final falávamos do amor de Cristo eu digo eu ainda não sei o que é isso mas Villa Mix vai saber o que é isso e nessa caminhada de heróis eu pude perceber que Deus pode me devolver heróis o dia que eu não matei o que eu tinha Deus não pode me presentear com heróis novos se eu matei os antigos porque ele sabe que se eu matei os antigos eu também matarei os novos e os que virão Deus não pode começar um ciclo de heróis na tua vida se você matou alguns no passado Deus não é doido de repetir destruição na tua vida e a única forma de heróis voltarem para tua vida é ressuscitando que eu os matei por isso nessa noite eu serei bem breve se essa palavra encontrou lugar no teu coração só você e Deus sabe o quanto você é travado por causa do herói que você matou eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente agora porque nós iríamos orar por você agora talvez o teu herói foi teu pai talvez o teu herói foi até os filhos talvez o herói que você matou eu não sei irmão eu só queria que você entendesse que se essa palavra encontrou pouso em você saia do teu lugar e venha aqui na frente Deus não te trouxe aqui à toa Ele não pode te dar novos heróis se heróis antigos morreram isso pastora Cassiane se você puder cantar algo aí enquanto a gente ora aleluia chama por ele que ele vem chama por ele que ele vem ele vem ele vem ele vem Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo E mesmo assim Moras em mim Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procuro Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Meu amigo Eu sou dependente Eu sou dependente de Deus Eu sou dependente Eu sou dependente Não te afaste de mim Não, não, não Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Espírito Santo Espírito Santo Amigo Espírito Santo 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 Aleluia! 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 Ele é santo, santo Deus. Aleluia! 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 Se faz necessário. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra, que outra palavra, se faz necessário. Para te descrever. Tu és santo. Eu preciso fazer algo depois dessa mensagem. Duas coisas para inspirar você. Eu queria convidar a minha cunhada, a Vânia e a Elisa aqui. Depois eu quero que todas as pessoas que estão da Igreja Esperança subam aqui. Fique a minha direita. Patrícia e Annalise. Todo pai e toda mãe é um herói. Eu me ajudei muito com a minha mãe. Não porque ela é uma mulher má. E é difícil quando, às vezes, eu conto o meu testemunho. As pessoas acham que a minha mãe foi uma mulher má. Ela era uma mulher ferida. Que não sabia dar porque ela não recebeu. Eu preciso honrar dois heróis. E um deles eu quero, através da minha mulher e da minha sofrinha. Honrar minha mãe, que não está aqui. Mas que me ensinou caráter. Me ensinou vida. E que você já conhece o resto da história. Vânia. Em nome de Jesus, vai começar um ciclo novo na nossa família. Vai começar um ciclo novo, Elisa, na nossa casa. Vânia, eu te criei para Jesus há 26 anos atrás. Eu bati em você na escola, Vânia. Como eu te bati na escola. E quando eu aceitei Jesus, eu te amei. Deus me usou para resgatar a sua vida. Você se tornou minha cunhada. E dessa sobrinha linda. Mas talvez por matar os nossos heróis inconscientemente pelas feridas. Talvez o inimigo entrou e eu quero hoje. Honrar minha família. Meu sangue. Minha mãe. Meu pai. Meus irmãos. Meus sobrinhos. Somos. Uma geração escurida. Minha mãe continua sendo a minha heroína. E hoje você disse para mim que quando a gente se separou, você só perdeu. E você perguntou, você aceita que eu caminhe com você? Bem-vinda. Minha amiga. Minha irmã. Minha cunhada querida. Eu quero finalizar. Chamando aqui a frente. Patrícia. Tem mais alguém lá da Igreja de Esperança? Renata. Está passando tudo. Via internet. Você que está com meu Insta, Matinho. Fica aqui, por favor, meu bem. Tem mais alguém aqui da Igreja de Esperança? Márcia. Renata. Renata está aqui. Tem mais alguém? Quem estiver aqui da Igreja de Esperança? Eu e meu esposo caminhamos, como vocês viram no culto que antecedeu. Vinte anos. Debaixo da liderança. De um homem que foi para mim como um pai. Pastor Reginaldo. Representa o Pastor Romeu para mim, por favor. Pastor Romeu foi um pai. Foi um herói. É o nosso herói. É o nosso herói. Quem primeiro me enxergou para pregar foi ele. Ele me chamou. E disse. Fala para as mulheres. Ensina as mulheres a andar elegante. Quem primeiro me enxergou. Deus usou os olhos dele. Diga para ele. Que a vida é feita de ciclos. E um ciclo acabou. E o outro começou. Eu saí de baixo da benção dele. Mas diga a ele que ele continua sendo. O meu grande herói. O meu pai. Que me inspirou. E que me libera as minhas maiores preciosidades. Patrícia. E Annalice. Que são as minhas intercessoras. As mulheres que realmente me ajudam a carregar. Tem várias. Mas em especiais elas são intercessoras. Diga para ele que ele é. O meu grande herói. Tem várias outras mulheres da esperança que caminham comigo. Renata. Renata estava muito pertinho. Zara. Só diga isso. Eu preciso honrar o meu herói. Muito obrigada. Eu amo vocês. E continuamos sendo corpo. Reino de Deus. Somos um. Em Cristo. Jesus.